Bom dia meninas. Bom dia. Primeira madrugada desta, sábado é domingo, hoje é matemática, página 28. Vamos meninas, bora. Em matemática. 10 vezes 10. Eu tenho 100. 18 menos 2. Eu tenho 0. Sei mais 100. Eu tenho 200. Muito bem meninas, vou deixar o matemática. Primeira, alarme na escola. Tchau meninas. Tchau. Evangelho, eu tenho congelar.